O longa Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é o favorito ao prêmio principal de melhor filme no Oscar. A ficção científica, que também concorre em outras 10 categorias, tem uma linguagem inovadora e aborda o multiverso, as realidades paralelas. Na sequência, com 9 indicações cada um, estão o drama ambientado na Primeira Guerra Mundial, Nada de Novo no Front e a comédia dramática Os Benches, de Ine Shering, que trata de um conflito entre dois amigos. Fenômenos de bilheteria também concorrem ao prêmio máximo do cinema, como a fantasia Avatar, Caminho da Água e a ação Top Gun Maverick, estrelada e produzida por Tom Cruise. O astro explica que demorou para produzir a sequência do filme original, da década de 80, porque esperou para usar câmeras com tecnologia mais avançada. A disputa também conta com a cinebiografia do rei do rock, Elvis, O drama verídico Entre Mulheres, um relato de abusos sexuais numa comunidade religiosa, e o drama psicológico Tar, referente a uma regente de orquestra. Tem ainda a comédia Triângulo da Tristeza, que mostra milionários presos numa ilha após um naufrágio. E o longa Os Fablemans, inspirado na adolescência e início da carreira de Steven Spielberg. O diretor diz que foi a primeira vez que expôs a vida pessoal e explica que a história dos pais e das irmãs mereciam as telonas. Já está tudo pronto para a edição 95 da premiação do Oscar, que será realizada no Teatro Dolby, aqui na principal avenida de Hollywood. Foi montada uma estrutura coberta para proteger a chegada das estrelas do cinema em meio às fortes chuvas que atingem a Califórnia. O evento será apresentado pelo comediante Jimmy Kimmel. Ele brinca que passou fome para caber no figurino. E o outro é tentar encaixar no seu tuxedo. De Hollywood, Fábio Borges, para o Rede TV News.